Virgem, horóscopo do dia para o signo de Virgem. Seu dia hoje será bem agitado e repede atividades, em sua maioria voltadas para o campo profissional, onde seus objetivos estão sempre mais, digamos assim, aflorados. As finanças também serão seu foco por conta de uma conjunção da Lua que se prepara para entrar em todo o planeta Urano em oposição à fada sensata Vênus. Portanto, você vai se esforçar para fazer todos os contatos necessários para conseguir financiar seus projetos. Errado não está, nem meu ser de luz. Usar se indica que o sucesso de suas iniciativas dependerá de sua capacidade e endereçar adequadamente seus pedidos com tranquilidade e com firmeza. Portanto, saiba usar com sabedoria os argumentos necessários para convencer seus parceiros a entrar com você nessa jogada. No amor, vida amorosa, a coisa mais fracassada, cuidado! Por isso, nada de arrumar, treta, comozão. Melhor fingir demência para as provocações e deixar a DR para outro dia. Virginiano, você é um ser muito opinioso. Atenção no que você fala hoje, tá bom? Afinidade amorosa é com Capricórnio, Libra, Câncer e Aries. Eu já sei como anda a sua vida ultimamente. Você tem um relacionamento que não está do jeito que você quer. Tudo que você faz não adianta. E quando você acha que resolveu a vida, lhe joga um banho de água gelada. E seu delicioso presentinho de Deus some do nada. O seu crush nem fala porquê. Só para e pense. Eu estou certo, não é mesmo? Minha linda e maravilhosa, hoje é o dia perfeito e sem defeito para você pegar o seu mapa astral e ler novamente. Para ver aonde está errando e como pode melhorar. Leia seu mapa astral com calma e descubra onde pode melhorar para sair dessa tua situação. Tá bom? Mas se você não tem seu mapa ainda, o que eu te falei fez sentido? A sua vida anda travada no amor ou na vida profissional? O seu chefe anda pegando demais no seu pé? Tipo, tudo que acontece é culpa sua. Enfim, os astros podem ajudar você a caminhar para frente e estravar sua vida. Mas como? Faça seu mapa astral e desculpa porque tudo que você sonha nunca se realiza. Se conhecendo melhor, saberá exatamente como agir. Como as pessoas lhe enxergam. E o melhor, a cereja do bolo. Como destravar a sua vida amorosa e familiar e profissional. Você merece ser feliz. Sim, não há de isso. Meu WhatsApp está na descrição. Fale comigo, a promoção dura somente esse mês. Eu vou interpretar o seu mapa astral. Eu vou interpretar o seu mapa astral, tá bom? Fale comigo aqui na descrição. A promoção é só esse mês, R$24,90. O seu mapa astral interpretado. Se conheça melhor, destrava a sua vida. Quem você ama, vai te amar também. Tá bom? Meu ser de luz. Se essa leitura que você viu até agora fez sentido, que você ouviu, você gostou. Ô meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Não coloque nada na sua mente, que você não queira que vire realidade. Isso que você ouviu. Isso mesmo que você ouviu. Que seu dia seja igual a vontade de Deus, perfeito, agradável e muito, muito bom. Não se esqueça, meu ser de luz. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Que nunca falte amor na sua vida. Se o que você ouviu até agora, tocou seu coração, fez sentido para você. Aqui a leitura é diferente. É com palavras positivas, é com otimismo, por seu dia ser único e especial. Curta esse vídeo, compartilha ele. E se inscreve no canal no botão vermelho, tá bom, meu ser de luz? Gratidão sempre! E se inscreve no canal no botão vermelho. Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho. Se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado. E eu fui! E aí Legenda por Sônia Ruberti